Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Eu não quero ser Só apenas o teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti, Senhor Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Comer e tomar mesmo, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo sou pra ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Antes mesmo de falar Eu quero atrair Seu olhar de amor, meu Pai Seu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como filho que te ama Tudo o que eu quero Ele está perto de ti, Senhor Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Eu vivo, Senhor Jesus Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa, meu Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Eu vivo só pra ti Legenda Adriana Zanotto